Hoje a gente vai falar só de duas coisas que tem a ver com o terremoto, que é o epicentro e a magnitude. O que é o epicentro? Você tem lá Estados Unidos, aqui o negócio lá que não sei como se desenha. Aqui tá o México e papapá. E tá. Aí, vamos dizer que aqui, em Mississipi, tá rolando um terremoto. Então, aqui é o epicentro, ou seja, epi é dentro e é o centro do nosso vulcão, nosso terremoto. O terremoto é um movimento abrupto na Terra. E a magnitude e a força. Aí a gente já viu que tem dois tipos de escalas. Quais são esses dois tipos de escala? Sim, esses dois mesmos. A escala de Mercalli e a mais conhecida, a escala de Richter. E eles têm algumas diferenças, mas é quase a mesma coisa. E os piores terremotos, eles acontecem assim, bem de vez em quando. E os cientistas aí falam que daqui a 30 anos vai ter um super horrível, mas não acho. Mas tá, eu não sou cientista, não posso falar nada. E o Richter, Karl Richter, ele nasceu em 19... Vou até escrever aqui, ó. Em 1935, nasceu... O nosso queridos... Karl Richter. Eita. Richter. E... Bem, esse é o vulcão. Eita, e é... Vulcão não. Terremoto. E a pior parte é que todos os muros e construções pobres, assim, tipo, favela, barraca, tudo cai. E tem um monte lá no Japão, em China, e cai também os edifícios altos, assim, tem que tomar cuidado com as estações de gás, assim, que pode explodir ou pegar fogo. E é muito perigoso. Então, se tem um terremoto, é... Você tem que correr e ficar em lugar alto. Não sei, não sei. Isso daí é pro... Mas é, tome cuidado e até a próxima aula. Tchau, tchau.